E também vou lá fazer esse prêmio porque eu estou sendo convidada e se eu sou convidada é porque eu estou sendo aceita e consigo curar um bloqueio que sai da Amazônia e que vai lá para as grandes metrópoles, porque os grandes não são eles, é a nossa Amazônia. A Amazônia não é apenas uma região, ela é um planeta dentro do universo, é a nossa Amazônia, a qual eu defendo, tanto quanto a questão ambiental e tanto quanto a questão do universo feminino, que é essa veia que corre aqui e que vocês sempre terão uma mulher aguerrida e disposta a lutar por outras mulheres, independente de religião, de crença, de cor e de partido político. Eu não sou ligada a nenhum partido político e também estou aqui para ajudar em qualquer projeto de escola, de igreja, de arte, de cultura, principalmente o que tem a ver com o resgate das nossas culturas ancestrais e também a questão da cultura para joar pelo fato de eu ser do município de apoio e também levar uma cultura onde eu sou desprezada pelo poder público da minha cidade, mas eu sou amada pelo meu povo, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos vocês, sinta-se bem, Mara! Ela está com pressa. Ô, sinta aqui. Nesse momento agora nós estamos pela nossa página da Web Rádio Marco Zero, muita gente chegando. Fala pra gente como é que está toda a expectativa desse grande prêmio que começa com força total aqui dentro do Estado da Papá e em especial hoje aqui no Mercado Central. Pois é, eu estou muito ansiosa aqui, mas estou muito feliz por receber mulheres em distintas vertentes, uma história emblemática, uma história maravilhosa. Estou comemorando o lançamento do meu livro, que foi um sucesso, o livro Amazônidas, esse livro que vem de uma premiação nacional. E graças a Deus, colhendo os frutos, estou muito feliz em poder dividir esse momento com outras mulheres, oferecendo a elas o prêmio Amazônidas Protagonistas, reforçando a valorização e a força da mulher, das águas, dos campos e das florestas. Só pra finalizar aqui, que eu sei que você estará correria recebendo seus convidados, eu digo o seguinte... Música Chega desse papo, vê se pega logo essa passante, porque hoje à noite eu quero enfrentar uma sua cobra grande, eu quero enfrentar essa cobra grande, quero enfrentar essa cobra grande, quer enfrentar essa cobra grande, eu quero enfrentar toda semana... Essa é a chamada de silva Eu amo essa mulher, viu? Eu amo! Tchamá, tchamá! O que foi? A minha rainha de silva Sem ter uma vez cuidar até sentir o cheiro do pichu Sem ter uma vez cuidar até sentir o cheiro do pichu Ela tá querendo dar os alpes Se ela tá magra, ela tá com AIDS Se ela tá gorda, ela tá fora do padrão Porra, vai viver! Vai viver, cara! Sabe? Você vive numa sociedade que, caramba, todo mundo fica te olhando O pessoal fica me olhando Eu passo com o chapéu na rua Que todo mundo sabe que sou rainha do chapéu Ribeirinha As pessoas ficam me olhando e, olha Eu boto tão de cabeça erguida Vocês não tem noção Então eu fiz uma coisa Essa é a chamada sem postura De neia que era Que eu adoro recitar Diz o seguinte Sem postura, mulheres Basta só um pouquinho Permita-se tomar um drink Com ou sem requinte Tirar uma foto sensual Não há nada mal Permita-se dar uma piscada Desavergonhada E se por acaso ficar afim A solidão chega ao fim Permita-se beijar na boca Por uma hora, na hora Busque a intimidade do prazer Com quem você bem entender Permita-se um nude a dois Sem ter que justificar depois Com uma roupinha curta A macharada surta Permita-se estudar Trabalhar Militar Buscar Conquistar Permita-se Mulher pode Mulher sabe Mulher quer Mulher 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 Eu quero voar Brasil Tem batalha no terreiro Vem do mundo a cantar Na história é só o enteiro Identidade popular Hoje eu sou o fujoso Na cena de mal A tinta de bebê no meu papá Acho que acho que é essa festa Estou com o meu almoço A vida é só o enteiro Vem do mundo a cantar 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 Vem do mundo sorrir Vem do mundo sorrir Vem do mundo a cantar O que é muito puxa Cris na depressão Pra amar não tem idade Vai ser feliz Joga tudo pro alto Vai ser garante Amigo e namorado Vai ser Muito Armado Sou mulher extrativista Água, campo e floresta Vardeando a Amazônia A fonte de sal e festa Provo, chacane e serviço Solta o colchão! Sentei-me à beira do Igarapé Sentiu o cheiro do pitiu Pode ser o botu-tu-tucuxi ou a danada da sucuriju Pode ser o botu-tu-tucuxi ou a danada da sucuriju Ao sair da lua Ao sair da lua, ele vem quando cai o avalho Sai pra lá, seu moço, que eu sou passada na casca do alho Chega desse papo, vê se pega logo essa vazante Porque hoje a-noite Porque hoje a noite eu quero enfrentar só a cobra grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra Grande, 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 muito grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra Grande, 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 muito grande 12 Show Na Roda do Carimbó Sentei minha beira do Igarabé Sentiu o cheiro do pitiu Sentei minha beira do Igarabé Sentiu o cheiro do pitiu Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Ao sair da lua Ele vem quando cai o orvalho Sai pra lá seu fosco Eu sou passada na casca do alho Chega desse papo Vê se pega logo essa passante Porque hoje a noite Eu quero enfrentar só a cobra grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Grande, grande, muito grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Grande, grande, muito grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Sentei minha beira do Igarabé Sentiu o cheiro do pitiu Sentei minha beira do Igarabé Sentiu o cheiro do pitiu Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Ao sair da lua Ele vem quando cai o ovário Sai pra lá seu moço Eu sou passada na casca do alho Chega desse papo Vê se pega logo essa passante Porque hoje a noite Eu quero enfrentar só a cobra grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Grande, grande, muito grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Grande, grande, muito grande Doze show Na roda do carimbó Sentei minha beira do Igarabé Sentiu o cheiro do pitiu Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Pode ser o Botutu Cuxi Ou a danada da Sucuriju Ao sair da lua Ele vem quando cai o ovário Sai pra lá seu moço Eu sou passada na casca do alho Chega desse papo Vê se pega logo essa passante Porque hoje a noite Eu quero enfrentar só a cobra grande Quero pegar essa cobra grande Desafiar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Grande, grande, muito grande Quero pegar essa cobra grande Quero pegar essa cobra grande Quero pegar essa cobra grande Quero encarar essa cobra grande Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho